E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, o vídeo de hoje tá monstro galera, tô feliz demais com o feedback de vocês, tô ajudando demais o canal e também tô feliz galera que eu tô melhorando, tô conseguindo porra falar mais animado aqui pra vocês, beleza? Mas antes então de eu trazer esse vídeo aqui pra vocês, que é uma série que vocês tão curtindo demais no canal, tão apoiando, sempre tá batendo mais de 10 mil visualizações, continua assim e tão arrebentando no like, então arrebenta no like galera, arrebenta no like, se inscreve no canal e quem não é inscrito, beleza galera? É o seguinte, eu vou tá fazendo a nossa muralha, a nossa fortaleza, entendeu? Galera, é essa parada aí mesmo, olha aqui o que eu trouxe pra vocês aqui galera, tô bonito na fita, vamos comer uma cenourinha aqui, beleza? Tô bonito na fita aqui galera, eu construí aqui essas armadilhas todinhas aqui né galera, e vou fazer umas paradinhas junto com vocês aí né, vamos lá, vamos lá. Ó, vou dar a volta na minha caixanga aqui ó, vou por fora que vocês verem como é que tá a nossa caixanga aqui, quem não viu ainda ó galera ó, vamos rodear aí ó, beleza? Show de bola, ó como é que tá bonita galera, armadilha que não falta aqui galera, vamos preencher toda ela de armadilha aqui, beleza? Vamos lá, vamos lá, isso aí ó galera, isso aí ó, beleza, show esses baús tem pra cá né, depois eu vou trocar, vou tirar ele daqui, vou botar ele pra meiuca lá, mas ainda tô ajeitando a parada lá, a nossa base tá carne de pescoço, Quando entrar aqui vai dar ruim, olha isso aí galera, fechamos bonito aí ó, tem o curadeiro aí, ah, mas aí entra naquela parada de propaganda ali, até me enrolei aqui né galera, beleza? Show de bola, nossa motoca irada ali galera, olha isso ó, olha que massa aí galera, opa parceiro, ele já agrediu a gente, o cara é maldoso pra caramba, olha isso galera, ó como é que tá aqui por dentro aqui, beleza? Show de bola, ainda tem que organizar a caixanga tá? As paradinhas ali, não organizei né galera, não organizei, foquei na... Ah, vamos pelo lado de cá aqui, vamos por aqui, vamos por aqui, beleza? Aí aqui a nossa bancada de armeira aqui ó, opa, tem que botar até as paradinhas ali pra fazer ali, aí aqui tem nossa caldeira aí de ácido né, banho ácido, tem o nosso tanque boladão aí, nervosão, E aqui vai ser a nossa sala de armas né galera, nosso cofre aqui de armas aqui, as coisas mais valiosas que nós vamos ter aqui no jogo aqui, beleza? Show de bola, e aqui galera, direto aqui, vocês sabem que aqui é o... é o rádio boladão né galera, vamos dar uns tiros aí pra ficar bonito, isso aí E aqui a gente vem aqui, aqui é a horta né, passa por aqui a horta, beleza? Show, aqui eu não sei o que tem aqui galera, agora eu não me lembro Ah não, aqui eu só fiz um corredorzinho aqui, aqui tem uma sala grande aqui galera, não sei o que que eu faço aqui cara, tô perdido Deixa no comentário aí que vocês acham que eu devo fazer ali, beleza? Aqui a gente passa pro outro lado lá, mas aqui ó, boladão, show, aqui a gente vai na nossa hortazinha aí Galera, eu tô curtindo demais a nossa base aqui tá galera? Tô curtindo demais, então vamos ficar aqui, vamos lá, vamos começar a construção galera, vamos construir o quê? Vamos construir, vamos preencher esse lado todinho aqui né galera, vamos preencher logo esse lado todinho aqui Vamos lá, construir né galera, construir, isso aí, vamos botar aqui logo, vamos virar de frente pra lá, beleza, show Vem na outra aqui, sem enrolação, tá galera, que ainda vou fazer um murinho aqui junto com vocês aqui Porque é essa parada aí, beleza? Show Vamos preencher tudinho aqui hein galera, preencher tudinho aqui pra ficar carne de pescoço Opa, preenchemos aqui bonito aqui, vamos preencher esse lado aqui Que é um lado que eu acho que é o lado mais frágil na nossa base, esse lado aqui galera Mas vamos que vamos, aqui eu não vou botar nada né, porque senão a gente tá frito aqui né galera, ó Vamos jogar pra cá aqui ó, tem um espaço vazio aqui, show Show de bola, que tem outro aqui ó Ai, eu fiz errado Tinha que botar aqui também, não tinha não? Vamos botar uma parada aqui galera, vamos botar uma parada aqui Cadê? Tá, reconstruí aqui, a gente tem que quebrar ali, é isso mesmo Tem que quebrar aqui, por que tá assim? Põe uma parede aí Não sei por que que tá com a parede ali galera Ah tá, eu quebrei a parede Beleza, vamos lá, tem coisa pra caraca de armadilha ainda Será que a gente consegue cercar nossa base com essa armadilha aqui galera? E agora? Ah sim, vamos botar assim Beleza, joga pra cá, outra Opa, não, erramos aqui? Erramos aqui galera, erramos aqui Depois eu vou dar uma ajeitada nela Show Ih moleque, tá ficando irada galera, tá ficando irada Quero ver os boot invadir aqui hein galera Quero ver hein Aqui não vai dar não, não vai dar pra eles invadirem não galera, não vai dar não É muita carne de pescoço mesmo, show Veramos aqui, ainda tiramos vida do zumbi galera Tiramos vida do zumbi ali, vocês viram? Quase que a gente detona nossa armadilha de zumbi ali por causa daquela ali ó galera É aqui, acho que tá certo mesmo, tá certo Armadilha botei certo, beleza? Vamos entrar aqui na caixanga aqui ó Opa, eu mesmo me enrolo aqui hein galera, eu mesmo me enrolo aqui beleza Vamos ver aqui ó, vamos pegar todas as tábuas aqui Fiz algumas tábuazinhas aqui, não fiz muita coisa mas Dá pra gente fazer uns murinhos aí né galera Dá pra gente ir elevando nosso muro aí, nível 2 aí, show Pega as pedras aqui Isso aí, daqui a pouco a gente vai sair pra farmar lá na Na pedreira hein galera, na pedreira não Naquela de carvalho lá, bosque de carvalho Beleza, show de bola, vamos botar um construir aqui né galera Eu consegui rodear a casa toda? Vamos ver aqui se eu consegui rodear tudo Não consegui, faltou esse espaço aqui Faltou esse espaço aqui galera, vamos lá, vamos lá Show Opa Isso aí, acho que a gente não conseguiu construir E até o final a gente não vai conseguir não galera Mas Vamos lá Pô, tá dando umas travadas aqui galera Tá dando umas travadas aqui, beleza Ah tá, eu troquei de lado aqui, aí foi Show Olha isso, ih galera Será que nós construímos a base lateral todinha? Olha isso cara, muito top galera Muito top mesmo, acho que sim Beleza, ih, tá bonito mesmo galera Tá bonito Tô falando pra vocês Que tubarão tá mitando aqui na parada Olha isso A primeira camada ali nós construímos hein galera Show de bola E agora a gente tem que fechar aqui ó galera Vamos fechar Vamos tentar fechar aqui Não, vamos fechar daqui ó galera Começar daqui ó Começar daqui Isso aí ó Isso aqui mesmo, beleza Show Joga pra cá Show, joga pra cá Aqui não dá mais galera Zero Zero Vamos guardar as paradas que sobrou aqui Não Faltou pedra aqui pra gente Aqui ó Mais duas pedras aqui E a gente finaliza lá né galera Finaliza lá Beleza, show Opa Agora a gente vai pegar e vai fechar os cômodos Tá galera Não deu aqui ó Beleza A gente vai pegar e fechar os cômodos Aqui, guardar as paradas todas ali ó galera Guardar as paradas todas ali Agora a gente vai lá no nosso Bosque de Carvalho lá Vamos dar uma farmadinha lá Galera, deixa no comentário O que que vocês estão achando da nossa base cara O que que vocês estão achando Olha isso Falta pouco pra completar aqui a armadilha cara Olha que lindo Malandro Tá ficando top Eu tô curtindo cara O lealti da nossa base aí Bem distribuído Pra invadir aqui Só de gangue Malandro Três Dois Não invade essa parada aqui não galera Não invade mesmo Então vamos lá galera Vamos lá no nosso objetivo aqui Beleza Esqueci de Vou ter que levar essa parada aqui Não tem gente Vamos botar um dirigir aqui galera E vamos que vamos Aqui é carne de pescoço Galera que tá assistindo o vídeo até agora Coloca aqui assim Hashtag até agora Beleza Que eu vou saber que vocês estão aqui Fielzão aí No canal Porque pô A retenção de De views é Opa galera Vamos pegar aqui Tem o vendedor Tem o bagulho da moto Vamos na moto galera Vamos na moto E aí Toma equipadão Vamos na moto Vamos na moto Depois a gente vem no evento Da caixa aqui Que é 18 E depois eu vou no vendedor Galera Depois eu vou no vendedor Aqui Vou na moto Sapecar logo aqui O cara da moto Vamos no vendedor Vamos dirigir aqui galera E vamos Ah moleque Evento da moto É evento da moto Já tem que chegar Sapecando em inimigo E ficar ligado No No nosso Ficar ligado No nosso Nossa comida ali Porque a gente vai perdendo vida Vamos aplicando Vamos dando peco bonito na gente Então vamos lá Vamos lá Com essa medida A gente já tá usando ela Em outros vídeos Beleza Show de bola Aqui eu já vou chegar Quebrando todo mundo galera Ih rapaz Vamos chegar Quebrando todo mundo Será que eu salvei o Salvei Eu salvei ele hein galera Eu acho que eu salvei Cadê Não tem o corpo dele aqui Só tá o corpo dos três aqui E o cara meteu o pé galera O cara meteu o pé Eu acho que eu salvei ele sim galera Ah moleque Eu acho que eu salvei o refém galera Top demais Top demais Beleza Show de bola Ih rapaz Eu vou ver no refém Se eu salvei o refém Pô meu Deus do céu Tá de sacanagem com a minha cara Que eu abri Meu Deus do céu Cara Que isso Cara Impressionante isso Pô eu vou deletar Essa parada aqui Impressionante galera Como que pode Cara Tá maneiro Opa Uma espingardazinha aqui Beleza Show Pega o álcool aí Isso aqui Beleza Tá bonito aí Vamos ver esse candango aqui Tem razoável Água Água Quero beber Vamos beber uma água aqui Pega aí Show Pega Água Vamos jogar pra cá galera E pega essa camisa aí Beleza Pega o álcool Show de bola Tem uma aguinha aqui pra gente Vamos ver esse cachorro Isso Tá abrindo aí a parada aí Vamos ver né Porque veio zoado né galera Veio zoado ali Vamos comer aí Show Comemos duas paradinhas aí Pô Dei mole Eu apertei aqui Ah não Vem uma bauxita aqui Caraca Galera Tá top aqui Ah uma toca do cara Não Essa daqui é a minha moto Vamos ver a moto do cara Só tem uma moto aqui hein galera Será Como é que veio três aqui Se aquele carro velho tá morto ali galera Carro velho tá morto ali Pega aí o cupom Ah não vai né galera Não vai Tem que ser na mão aqui mesmo Show de bola Esse tênis aqui galera Esse tênis eu vou tirar Vou tirar não Vou tirar essa tinta aqui Que a gente tem um montão dessa tinta aqui galera Vamos usar aqui Beleza Show Esvazia aí Pega pra cá E vamos lá Vamos lá Cadê a outra moto Não tem outra moto não galera Só tem essa aqui mesmo galera Só tem essa aqui Não tem não Rapaz Veio o Michuruca galera Veio o Michuruca aqui Eu fui na moto Fui na moto Olha isso Então galera Vamos meter o pé aqui Vamos meter o pé Vamos deixar aquela parada pra lá Vamos jogar essa modificada pra cá Vamos jogar essa 12 pra cá Não veio nem porrete galera Não veio nem porrete Os caras vieram tudo na mão É esse mesmo Ih tem outra paradinha aqui pra abrir galera Tubarão moscando aqui galera Não sabia não Que dava pra abrir separado não Olha isso Kit médico aqui Beleza Bauchita Bauchita é sempre bom né galera Kit médico joga pra cá Beleza Vamos lá Vamos ver se Candango aqui Nada Nada aqui no carro Ah ali tá os 3 ali As 3 paradinhas ali Clica aí Beleza Show de bola Vamos ver se o otário aqui de novo aqui Vamos ver a moto Tá bonito Vamos jogar pra cá E aquilo ali me deixa pra poder pegar lá na parada lá Valeu galera Então vamos lá Vamos puxar marimba aqui Vamos então dirigir aqui Vamos direto lá pra cá O vendedor a gente não vai conseguir pegar não hein galera O vendedor acho que a gente não vai conseguir pegar Seria mais um cachorro pra poder fazer um vídeo maneiro hein galera Fazer um vídeo maneiro Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Vendedor falta quanto Vendedor falta um minuto galera Vendedor eu vou perder Não tem jeito Que eu vou vir aqui galera Vou botar um Um dirigir aqui Vou vir aqui na parada Vendedor daqui a pouco aparece Tá galera Ele some assim e aparece Pô o evento do motoqueiro tá fácil demais Tá fácil Mas quase que eu morri ali hein galera Se eu errar aqui no clique aqui Já era Ia pro saco aí Tubarão ia morrer Ia ter que invadir de novo Pra poder pegar o item Corpo Entendeu Vamos lá galera Vamos lá Fortaleza aí o evento do motoqueiro Salvei o refém Vamos lá galera 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 eu vim com Com a arma aqui Não quero gastar a arma aqui não galera Não quero gastar a arma aqui não Rapaz Que porcaria é essa Toma Ah eu tenho racha cuca aqui Não Não tenho racha cuca aqui não Tá lá na moto Eu não vou na moto buscar não galera Não vou Mesmo Vamos pegar as paradas aqui ó Show Vamos pegar as paradas aqui Não vou mesmo na moto pegar Como é essa parada aí Show 100% Beleza Agora vamos ver o que vem Cara dá uma sujada na gente Facão Show Vamos equipar com o facão O óleo pra cá Essa tabuazinha aqui eu vou levar galera Essa tabuazinha eu vou levar Vamos deixar Esse tênis aqui Isso aqui eu vou levar Que isso aqui é importante galera Ó Vamos deixar esse chapéu aqui As paradas aqui eu vou levar Não vou levar Então vamos lá Vamos meter o pé aqui galera Vamos meter o pé aqui Que eles vão vir tudo pra cima da gente A gente pega e corre galera A gente pega e corre Que aqui a gente é Fugitivo Fugitivo Beleza Vamos ver se a gente consegue Vender do rapidão aqui hein galera Vê o que o vendedor pede aqui pra gente Aqui vamos lá Rápido Rápido Acho que não tá mais aqui não Demora tanto abrir aqui Não tá mais ó Tá vendo aí Que sacanagem Acabou aqui Galera eu vou encerrar o vídeo por aqui Valeu Eu ia no Bosque de Carvalho Mas ficava muito grande tá Eu vou encerrar o vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí Tamo junto Abração Fui